Ao rei dos reis, consagro tudo o que sou De gratos louros transborda o meu coração Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça Cantarei louvores, pois tu és Altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, selva e mar e todo o céu Que nele lá Toda terra celebra-te em Deus Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Mais, pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que nele lá Toda terra celebra-te em Deus Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Deus Criador Pois tu és o Deus Criador Pois tu és o Deus Criador E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus A honra, pra sempre, a glória A força, pra sempre E o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Deus Criador